Eu sou o Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de mais um programa analisando imagens. Dessa vez a gente vai avaliar um mapa ferroviário, especificamente a parte que mostra o projeto da ferrovia transnordestina. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like se você gostar do conteúdo e depois da vinheta a gente começa. Vocês já estão vendo o mapa no trecho que mais interessa a gente, que é a parte que cobre a nossa região. Esse traçado na cor rosa corresponde à antiga ferrovia que era administrada pela Refeza. Essa parte mais escura, que parece roxo, é o traçado do projeto da ferrovia transnordestina. Então a gente de cara percebe que o traçado é outro, não é igual a linha que a gente está acostumado a ver. A linha antiga, a gente pegando do final dela para Recife, ela partia de Salgueiro, passava por Serra Talhada, Flores, Sertânia, Arco Verde, Pesqueira. Aqui não aparecem todas as estações no desenho, mas entre Arco Verde e Pesqueira havia, por exemplo, a estação de Mimoso, a estação de Ipanema. Entre Pesqueira e Caruaru, como aparece no mapa, tinha também Sanharó, Belo Jardim, Itacaimbó, São Caetano e seguia várias estações que não aparecem aqui. No trabalho da arquiteta Larissa Oliveira, a gente percebe que havia outra opção para esse traçado, que seria mais ou menos parecido com o que a gente já tinha. Com a linha da Refeza passando por Caruaru, Gravatar, Belo Jardim. Houve muita mudança no projeto, a gente não sabe se ele vai mudar ainda. Uns imprevistos fizeram que o traçado mudasse um pouco. Há notícias dizendo que esse ano as obras recomeçam, que faz muito tempo que está parada. Se a memória não me falha, essa obra começou em 2011 e até hoje, pelo menos nessa nossa região, avançou muito pouco. A gente só viu, nessa região de Pesqueira, repito, a gente só viu alguma movimentação de obras em Arco Verde. Inclusive com a construção daquele túnel por baixo da BR-232. De Arco Verde para o lado de Pesqueira, a gente não viu movimento nenhum ainda. Mas eu sei, por informações de moradores, inclusive de Ipanema, que a linha vai passar naquele trecho, né? Em Ipanema, ela vai passar entre a BR e o povoado. E uma pessoa que teve mais contato com o projeto e com a obra, me disse que na altura de Pesqueira, a linha vai, provavelmente, atravessar a BR novamente e cortar a PE-217. Que é a rodovia que liga Pesqueira, a Lagoinha e a Venturosa. Então, em Pesqueira, o ponto mais próximo da cidade seria... Ou um dos pontos mais próximos seria, eu creio que ali por trás da sede do TG. E pelo desenho desse mapa, a gente percebe que tem sentido. A ferrovia vem por Arco Verde, em Pesqueira. Vejam só que na altura de Pesqueira mesmo, ela começa a desviar para o sul. Então, ela não passaria, de fato, em Sanharó, nem Belo Jardim, nem Caruaru, nem nas outras cidades que eram cortadas pela antiga ferrovia da Refeza. A ferrovia, no caso, depois de Pesqueira, ela ia em direção, ou vai em direção a Palmares, depois Ribeirão. Então, certamente tem outras cidades nesse caminho. Eu vi outro mapa que aparece, por exemplo, a cidade de Cachoeirinha. E, sim, depois de Ribeirão, aí ela sobe e vai até o porto de Suap. É bem diferente do que a gente está acostumado, com a antiga ferrovia que a gente se acostumou a ver passando por todas essas cidades do eixo da BR-232. Então, vai ser um traçado completamente diferente. Principalmente nessa parte de Arco Verde para o lado de Recife. Das cidades clássicas, digamos assim, a gente só vai ver a ferrovia em Pesqueira, Arco Verde, Serra Talhada e Salgueiro. E, sim, tem outras estações por onde se passava a antiga ferrovia, que ela vai passar também, não na estação, mas no território daquele distrito, daquele povoado ou daquela cidade. E, até em Salgueiro mesmo, o traçado é bem diferente. Evidentemente, as cidades cresceram e o entorno ficou, na maioria das vezes, é inviável de ser explorado pela ferrovia. Existe muita polêmica, muita crítica a respeito desse projeto. E uma delas, uma dessas críticas, pode ser que isso mude, pode ser que essa informação esteja errada, mas, ao que parece, só vai haver estação de carga e descarga em Salgueiro. As outras cidades só vão ver o trem passar. E algumas nem isso, né? Também no trabalho da arquiteta Larissa Oliveira, eu li que Caruaru tentou ter uma plataforma logística, mas não conseguiu. Então, nos parece que a vida dessas cidades pouco vai ser influenciada pela ferrovia, já que não vai haver movimento de carga e descarga, como havia antes, com a antiga, com a ferrovia da Refesa, que havia carga e havia, evidentemente, o movimento de passageiros. Então, a gente não sabe como será daqui pra frente. A gente não sabe se o projeto, de fato, vai andar, se a execução vai andar, na verdade. A gente fica na expectativa e fica na torcida, né? De quem sabe, pelo menos, a gente vê novamente o trem passar. Ainda que, talvez, nossas cidades não sejam tão beneficiadas como foram no passado. Inclusive, essa é uma crítica feita pela arquiteta, repito, Larissa Oliveira, no trabalho que ela fez, na pesquisa que ela fez. E, voltando aqui ao mapa, a gente percebe que, em pesqueira, dá a impressão que existe um ramal, um ramal que deixa o leito da ferrovia e vem pra mais perto da cidade. Mas eu creio que isso aqui é um equívoco, né? O mapa não tem precisão, não tem aquela precisão toda. Então, isso pode ser apenas uma falha, um excesso do desenho. Mas, de toda forma, a gente fica com a expectativa de ver novamente o trem. Quem gosta de ferrovia, quem gosta da história da ferrovia, sempre fica muito empolgado com as notícias. Então, novamente, será uma alegria a gente poder ver uma locomotiva passar pela nossa região. É isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL